Olá, seus amigos, bem com vocês? Hoje estamos aqui pra gravar mais um vídeo de coisas diferentes. Ó, e esse jogo aqui eu acho que é Cyber The Dog? Acho que é isso, gente. Eu não sei. Mas, ó, vou explicar o jogo pra vocês. A gente tem que proteger esse cachorrinho das picadas, ó. Não estão vendo que as abelhas estão indo lá nele, ó, ele tá de boa, de boa, sai. A abelha vem e ele fica assustado e começa a correr. E a gente tem que proteger ele. É tipo aquele joguinho que você tem que completar o desenho, só que não é pra completar. É pra fazer você mesmo. Vamos começar aqui. Ah, seus amigos, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, hein? Ó, o que que eu faço aqui? Cheirar? Será? Cheirar? Cheirar? É cheirar que faz? Será? Aqui, ó. Acho que eu tenho que fazer, seus amigos, uma bola, né, nele? Eu acho que é isso. Vou tentar. Ah, mas não dá? Ah, dá sim. Não, eu coloquei um espacinho ali, a abelha vai entrar. A abelha vai entrar? Não, 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 não vai entrar, não vai entrar, não vai entrar, não entre, não entre. Uh, deu certo, gente. Mas eu acho que é só porque três segundinhos, né? Gente, eu não gostei de uma coisa. Esse jogo tem muito comercial. Ai, mas é legalzinho. Ó, eu sei que eu tô começando, gente, o vídeo, mas é porque eu tô meio... Tô meio resfiriada. Então, eu não tô sabendo muito o que falar. Mas, ó, esse daqui, ó, eu tenho que proteger dois, dois, dois cachorros. Gente, eu já falei pra vocês deixar o like? Ó, se eu já falei e você esqueceu, deixa o like. E se eu não falei, deixa o like. Ó, vamos começar aqui. Ó, tem uma colmeia. Sabe o que dá pra fazer? Fazer uma bolinha. Não. Ô, gente, ó, vou proteger ele aqui, ó. Gente, peraí, peraí, não tá indo. Ô, gente, só que ali, ó, tem uma barrinha, ó. Eu não posso passar dos três. Mãe, tia, eu não consigo. Eu passei dos três? Não! Eu esqueci! Esqueci o outro! Eu vou tentar fazer uma bolinha na colmeia. Consegui, 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 consegui! Consegui! Gente, esse jogo é bem legal de jogar. Só que eu não gostei dele. Porque, ó, ele... Primeiro, é só fazer uma bola em todas as colmeias. Segundo. Segundo. É só... Desculpa, gente, foi ter uma dudada. Uma parada, desculpe! Segundo. Ele tem muito comercial. Cada fase que é um comercial. Não gostei muito, não. Mas, ó, aí eu já sei o que tem que fazer, ó. Que eu vou só fazer uma bola. Eita, eu passei das estrelas. Mas, ó, eu consegui. Eu consegui. Eu consegui. Parece uma maçã, não parece? Não é só fazer isso daqui, ó. Tchum. Ai, tchum. Não era? Não parecia, gente? Parecia uma maçã. Uma maçã. Ai, gente, me deu vontade de comer maçã. Esse jogo tá muito chato. Gente, eu não gostei desse jogo. Tem muito comercial. Provavelmente pra vocês vai tá aí cortado. Só que tem muito comercial. E deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo, hein? Tô soltando vídeos muito legais. Beleza. Ô, gente. Esse daí, eu já não sei. Mas, ó, eu vou passar, ó. Vai ter só mais... Três fases, porque tem... Porque já tá ficando longo esse vídeo. E, ó, eu vou fazer essas três fases. Só bolinha na... Como é é que se fala? Acho que é. Como é, ó. E eu vou ganhar todas. Ó, fiz uma bolinha. Tá bom, não é isso. É porque essa fases tá diferenciada. Diferenciada, ó. Fazer uma bola aqui. Um círculo aqui. Isso aqui. E agora ele não vai cair? Ele não vai cair? Será, gente? Ele não caiu! É, gente. Não dá pra passar todas. Foi aquele negocinho. Vamos finalizar por aqui? Porque esse vídeo já tá ficando muito longo. Eu... Eu sei que eu falei que... Ia dar mais para as três fases. Só que ele já tá ficando muito longo. Quase outro. Ai, gente. Eu nem sei mais falar. Só que tá... Tá muito ficando longo. Então, vamos finalizar esse vídeo por aqui? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo pra todos vocês. Tchau!